O outro não entra, né? O outro ficaram lá, né? Olha a rocha de novo, né? O outro não entra, né? Não? É... É... É uma coisa que ela está ajeitada. A gente tem que entender a viagem, a gente tem que ir na prédio, é... Máquina de cima, né? Como é que é isso? É louco. 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 É louco.